Olá, estou obrigado, Deus sozinho, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós e bom Natal, bom ano novo, feliz entrada de 2018 para todos nós e obrigado a todos os youtubers aí que estejam com nós todo o tempo aí, ajudando nós a crescer o canal, muito obrigado, e os três primeiros que entraram no canal irão para a tela final e o primeiro irá para o topo, o topo documentário, beleza? Estou fazendo o trabalho, vamos fazer um telhado, vou mostrar lá em cima para vocês, estamos passando a telha por aqui, telha de 3 metros e 5, 3 metros e 5 sem amianto por 1 e 10 de largura, estamos fazendo o contorno aqui com a telha, aqui está o Jefferson e aqui está o Lucas, tudo guerreiros, trabalham comigo mais de 10 anos e vamos subir e fazer a parte do telhado que está vazando, são duas águas, uma água e outra, está certo? Vamos aqui usar 8 telhas e aqui estamos, está aí o Lucas e o Jefferson, vou subir lá, vou estar filmando, esse é o pulo do gato, 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 Beleza? Obrigado a todos vocês.